Bom sábado, olha só, a gente olha daqui e parece que não tem ninguém, quando todo mundo levanta parece que tem muita gente, enfim, é um sábado diferente para a gente, muita gente foi, muita gente ficou, muita gente que foi queria ter ficado e muita gente que ficou queria ter ido, certo ou errado? É isso, né? Mas vamos aquecer um pouquinho para a gente não ficar aí na nossa frieza do sábado, sábado é um dia de alegria, não é mesmo? Então olha aí, cinco abraços, vamos lá, vamos lá, pode dar cinco abraços aí, deseje feliz sábado, deseje aí um sábado legal para todos e que seja realmente uma bênção para nós esse sábado, tá bom? Que bom que você está aqui. Eu aproveito para cumprimentar os meus internautas, aqueles que nos assistem à distância, desejando a todos também um ótimo sábado e as bênçãos de Deus e nós aqui da Igreja do Naspe nos sentimos mesmo à distância felizes por ter você conosco, partilhando aí conosco das bênçãos desse sábado, então que Deus te abençoe. Muito bom. A gente sabe que essa semana sempre é uma semana bem complicada no sentido de você ter uma igreja bem desfalcada, não é? Mas isso não é um problema para nós, o importante é que você ficou, o importante é que você está aqui, o importante é que a palavra de Deus vai ser aberta, o importante é que vamos ter cultos muito especiais nesse final de semana e com certeza a bênção de Deus estará sobre você nesse sábado. E também com aqueles que estão aí viajando, os corais que saíram, aqueles que saíram para a casa dos pais, que todos possam ao final desse feriado retornarem e aí retomarmos as atividades no próximo final de semana, não é? Durante toda a próxima semana. Muito bem. Nós vamos hoje fazer uma reflexão, eu intitulei Sem Maquiagem, é o título da nossa reflexão hoje de manhã, hoje à noite. Vamos fechar os olhos e vamos orar pedindo que o Senhor nos abençoe na nossa reflexão bíblica dessa noite. Querido Deus e Pai, obrigado porque mais um sábado chegou, obrigado porque estamos aqui na Tua presença e nós queremos Te adorar, queremos receber as Tuas bênçãos, queremos que esse sábado seja um sábado muito feliz na nossa vida e que possamos crescer espiritualmente nesse sábado, que possamos nos fortalecer na Tua presença. Portanto, ao abrirmos a Tua Palavra agora, Pai, que o Senhor esteja iluminando a nossa mente e que a gente possa tirar da Tua Palavra preciosas lições para a nossa vida e que saiamos daqui muito melhores do que quando aqui entramos e que a gente sinta a Tua presença entre nós, Pai. Em nome de Jesus, amém. Eu não sei se você tem a mesma impressão que eu, mas a impressão que eu tenho é que a gente vive num mundo rodeado de pessoas maquiadas. mas espera aí, eu não estou falando dessa maquiagem que você colocou bonitinho aí, tá bom? Para esse sábado, não é essa maquiagem. Talvez a melhor palavra seria assim, pessoas mascaradas. Talvez seja melhor. Essa semana eu recebi essa imagem e ela me fez pensar bastante. Eu recebi num grupo de WhatsApp e esse postzinho me chamou atenção para algumas realidades interessantes da minha vida e eu fiquei um bom tempo pensando o que, na verdade, está por detrás dessa imagem e a única coisa que eu consegui entender é o seguinte, que nós como seres humanos, às vezes, nos revestimos de imagens que, na verdade, não são nossas. E é incrível que você acorda, você dorme e você caminha ao lado de centenas e milhares e pessoas ao longo do dia e você não sabe exatamente qual é a máscara que essa pessoa colocou durante aquele dia. Aliás, a gente não consegue conhecer muito bem as pessoas. Elas, muitas vezes, acordam de um jeito e dormem de outro e durante o dia mudam dezenas de máscaras. Há um autor peruano, Eduardo Galeano, e ele tem um pensamento que é muito interessante. Ele diz, vivemos em plena cultura da aparência. O contrato de casamento importa mais que o amor, o funeral mais que o morto, as roupas mais do que o corpo e a missa mais do que Deus. é o mundo das aparências. É o mundo que mais se preocupa com aquilo que as pessoas vão pensar de você e você não quer que elas saibam exatamente quem você é e o que você, na verdade, vive dentro da sua própria essência. Esse camarada é um homem que escreve muito aí sobre motivação, autoajuda e tal, e ele tem um outro pensamento, ele diz, seja uma pessoa que valoriza a essência, não aparência, cultive os valores mais profundos e não caia na tentação de se tornar um super em um mundo de estrelas sem o próprio brilho. isso me fez chamar a atenção, porque se você passasse pela rua e encontrasse essa pessoa, você identificaria ela, sim ou não? Sim ou não? Oi? Mas e se você encontrasse essa pessoa? Muda um pouquinho ou não? E se você caminhasse pela rua e encontrasse essa pessoa aí, você conseguiria pelo menos saber quem ela é ou quem sabe pedir um autógrafo para ela? Hã? Mas se de repente você encontrasse com essa, seria mais fácil você identificar, não? Esse é o mundo das aparências? Esse é o mundo das diferentes faces, não é? Eu quero convidar você a ler um verso base da nossa reflexão nessa noite. Abra sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 16 verso 7 e vamos entender um pouquinho o conceito, não apenas da palavra de Deus, mas daquilo que nós precisamos compreender nesta noite. 1 Samuel capítulo 16 verso 7. O contexto diz assim, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para sua aparência nem para sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem, o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Qual é o contexto dessa história? O que que estava acontecendo nesse momento? Algo muito importante, algo muito especial na história do povo de Israel. Saúl havia sido rejeitado como rei de Israel. Saúl foi o primeiro rei, aquele rei que o povo pediu, e quando eles viram aquele homem bonito, aquele homem alto, aquele homem majestoso, porte militar, é esse que nós queremos. Embora não fosse a vontade de Deus, mas eles quiseram. E Deus deu a Saúl como rei para eles. Mas o tempo foi muito próprio para mostrar que aquilo que Saúl era na sua aparência, ele não era na sua essência. E por tantas situações complicadas no reinado de Saúl, Deus o rejeitou. E Deus então olha para Samuel e diz assim, Samuel, eu quero que você vá à casa de Gessé, e lá eu vou mostrar para você quem vai ser o novo rei de Israel. E você vai então ungí-lo, e vai separá-lo para ser o novo rei de Israel. E o protocolo seria o seguinte, você vai oferecer sacrifício, vai pedir para Gessé reunir todos os seus filhos, e ali eu vou mostrar para você quem é o filho que vai ser o novo rei. E Samuel foi para a sua missão. Quando chegou na casa de Gessé, e os filhos começaram a se apresentar diante de Samuel, é isso que aparece o primeiro. E a Bíblia o nomina como Eliabe. E a Bíblia diz que ele era um cara elegante, ele era um jovem forte, bonito. E imediatamente, por ele ser o primogênito de Gessé, Davi disse, será esse o rei de Israel? E naquele momento, Deus diz assim, olha, não, não atente para a sua aparência, não é esse. e foram passando os outros seis filhos de Gessé. Até que Samuel olha para Gessé e diz assim, acabaram? Eu não ouvi Deus dizer mais nada, acabaram seus filhos? Ele disse, olha, não, tem um, mas é o menor, é o menos significativo para nós. ele está no campo, ele está pastoreando as ovelhas, é o menor da nossa casa, é o caçula. E a história diz que Samuel olha para Gessé e diz assim, então mande chamá-lo, porque nós não vamos oferecer sacrifício enquanto ele não voltar. e quando Davi chega diante de Samuel, a Bíblia diz que o Espírito Santo fala a mente de Samuel e ele então simplesmente diz, levanta-te e unge-o, porque este é o homem. A grande verdade é o seguinte, quando a gente olha para o quadro de Davi, por que Davi foi o escolhido? Ele não era o primogênito, ele não era o mais importante, ele não era o mais bonito, ele não era o mais o mais interessante. O que é que Deus viu em Davi para para elegê-lo e ungí-lo como rei de Israel em substituição a Saul? O que é que Deus viu em Davi? Para a gente para a gente entender isso, a gente precisa pelo menos responder duas perguntas. A primeira, o que Deus viu em Davi que ninguém viu? O que Deus viu em Davi que ninguém viu? Para a gente responder essa pergunta, eu vou fazer uso de uma pequena parte de um discurso de Paulo aos romanos. E ali, Paulo, no seu discurso, ele diz, eu estou com um problema aqui nesse passador, por favor. Ok. Pode voltar? Ok. Paulo diz assim, falando sobre Davi, muito tempo depois, Paulo diz aos romanos, e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo meu coração, que fará toda a minha vontade. O que é que Deus viu em Davi que ninguém viu? Samuel viu a aparência e ele queria ungir, ele abre como o rei de Israel. Mas Deus disse a Davi, eu não olho a aparência, eu olho o coração. E na verdade, o coração foi aquilo que Deus viu em Davi, algo especial no seu coração. E eu quero que você vá guardando algumas coisas porque você precisa entender algumas grandes verdades para a tua vida nessa noite. Deus viu o coração de Davi. Mais uma segunda pergunta. O que? O que Davi tinha no seu coração que o tornou um homem segundo o coração de Deus? Qual a grande diferença de Davi? para ele ser considerado um homem segundo o coração de Deus? Aí eu vou buscar um salmo de Azaf. E ali eu quero parar um pouquinho para conversar com vocês. Também escolheu a Davi seu servo e o tomou dos redis das ovelhas, tirou-o do cuidado das ovelhas e suas crias para ser pastor de Jacó seu povo e de Israel sua herança. Ele os apacentou consoante a integridade do seu coração e os dirigiu com mãos precavidas. Bom, as duas perguntas estão respondidas. O que que Deus viu que ninguém viu? Deus viu o coração. Mas o que estava por trás dessa marca espiritual da vida de Davi? Esse salmo não foi escrito por Davi foi escrito por Azaf. E Azaf diz que Davi primeiramente ele era um homem humilde. A primeira característica que Deus viu no coração de Davi chama-se humildade. Olha só. Também escolheu a Davi seu servo e o tomou dos redis das ovelhas tirou-o do cuidado das ovelhas e suas crias para ser pastor de Jacó seu povo e de Israel sua herança. Ele era o menor era o pastorzinho que estava lá cuidando das ovelhas da família enquanto outros tinham tantas outras responsabilidades ele era aquele que fazia o trabalho que os outros não queriam fazer e ele estava lá o mais humilde da sua casa. Qual o conceito que vem na tua mente quando você pensa em humildade? qual o conceito da tua mente? Quando você pensa em humildade a primeira impressão que muitas vezes nós temos é de uma pessoa simples ou estou errado? Como você se refere a alguém que tem menos do que você? Uma pessoa humilde. Isso é muito comum você ouvir isso. olha é uma pessoa humilde está vestido dessa forma é uma pessoa humilde anda nesse carrinho velho é uma pessoa humilde mora nessa casinha humilde pobre é uma pessoa humilde no conceito popular humilde é aquele que não tem dinheiro é aquele que não veste roupa de grife é aquele que não tem dois, três carros na garagem é aquele que mora de aluguel é aquele que nunca fez uma viagem internacional é aquele esse é o conceito de humilde pessoa que desqualificara os olhos de outras pessoas que tem mais posses e que pode mais e que pode ostentar mais mas essa não é a radiografia de Deus de humildade e eu quero que você saiba disso nesta noite o conceito de Deus de humildade é completamente diferente o que é para Deus uma pessoa humilde Paulo falando aos romanos ele diz assim porque pela graça que me foi dada digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém antes pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um aqui Paulo está contestando aqueles judeus que por terem algum dom melhor do que o outro se achavam a mais do que outros esse é o contexto dessa declaração ou seja Paulo diz assim não é porque você tem alguma habilidade a mais você tem algo a mais do que o outro que você pode ser alguém maior do que ele nada disso e ele dá um conselho importante ele diz convém antes que cada um pense com moderação a respeito de si próprio para mim esse é o melhor conceito bíblico de humildade e se eu pudesse pegar esse verso de Paulo aos romanos e transformá-lo num conceito de humildade o conceito seria esse olha humildade é ter um conceito equilibrado de si mesmo não buscar honra para si e fazer tudo para agradar a Deus esse é o conceito de humildade tire da tua cabeça qualquer preconceito em relação ao que você é em relação ao que as pessoas não são diante de Deus nós somos todos iguais todos iguais e humildade para Deus não é sinônimo de riqueza ou pobreza de ter ou não ter humildade para Deus está ligado a outros valores e a outros conceitos agora quando nós falamos de um conceito pessoal de humildade humildade é ter um conceito equilibrado de mim mesmo não buscar honra para si e fazer tudo para agradar a Deus eu já fiz muitos testes assim de perfil para me entender melhor para me conhecer melhor mas todas as vezes que eu faço um teste nessa direção eu tento me enxergar e me conhecer um pouco mais para saber exatamente quem eu sou qual é a minha essência e isso é muito importante porque às vezes nós fazemos tantas coisas que não compreendemos porque estamos fazendo porque desconhecemos a nossa própria essência e se você fizesse um teste de humildade será que você realmente seria humilde eu nunca vi um teste de humildade mas eu vou dar para você aqui como se fosse um teste para você entender porque Deus escolheu Davi primeiramente porque ele era um homem um jovem humilde e o que é ser humilde diante de Deus vamos lá algumas coisas humilde é ser uma pessoa grata a Deus isso resume parte da humildade ou seja humilde trabalha se esforça mas ele nunca se esquece de que Deus é quem lhe dá vida e todas as coisas melhores que tem por isso ele é grato a Deus por tudo uma pessoa humilde é uma pessoa que reconhece que tudo vem de Deus e tudo pertence a Deus esse é um conceito de humildade outro conceito de humildade bíblica é aquela pessoa que não se acha melhor do que ninguém ele sabe que não é perfeito ele conhece as suas faltas ele reconhece que precisa do perdão e da misericórdia de Deus ele nunca se acha melhor do que outros no sentido dizer olha eu jamais faria o que ele fez eu jamais diria o que ele disse se eu jamais teria feito da forma como ele fez esse conceito de superioridade de comparação não é um conceito bíblico e muito menos de humildade a humildade reconhece seus erros conserta a situação reconcilia com Deus e com as pessoas uma pessoa humilde é aquela que põe os seus relacionamentos acima de qualquer coisa esse é um plano de humildade humildade é ser dependente de Deus é você saber que em todos os momentos você precisa de Deus não apenas nos momentos fáceis mas em todos os momentos isso é característica bíblica de humildade a humildade não busca o reconhecimento pessoal não faz as coisas para ganhar tratamento especial nem para parecer melhor do que outras pessoas faz o que é certo porque é certo não porque vai parecer santo isso é humildade eu não faço as coisas simplesmente para receber aplauso para me parecer melhor do que as pessoas eu não eu não me visto eu não me eu não me maqueio simplesmente para parecer superior às pessoas eu não busco reconhecimento pessoal humilde gosta de servir humilde não vê Deus e os outros como meio para conseguir o que quer humilde quer obedecer a Deus e ajudar os outros mesmo quando a tarefa possa ser até um pouco humilhante próprio Cristo foi o maior exemplo de humildade ele estava lá num momento de 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 ceia com seus discípulos ele toma uma toalha e ele começa a lavar os pés e fazer o papel de servo isso é ser humilde é aquele que gosta de servir mais do que ser servido mas eu eu gosto muito desse conceito de de humildade é aquele que ama e respeita as outras pessoas uma pessoa humilde ela reconhece o valor de todas as pessoas ela sabe que Deus ama todas as pessoas é aquele conceito de que se não há acepção de pessoas para Deus eu também não posso viver um mundo fazendo acepção de pessoas Deus não nos vê pela classe social Deus não nos vê pela pela grife do terno que eu uso Deus não me vê pela pelo carro que eu tenho Deus não me vê pelo dinheiro que eu tenho no banco não é isso que me faz diante de Deus Deus vê a minha essência Deus olha o meu coração Deus não vê problema em ser amigo de pessoas diferentes ou de diferentes classes sociais isso é ser humilde esse é o conceito de humildade diante de Deus aí você começa a olhar porque Deus ele olha para Davi aquele pastorzinho de ovelhas e Deus tira ele dos do redio das ovelhas o leva para ser um pastor de Jacó e do povo de Israel e o torna num dos maiores reis e líderes espirituais que o povo de Israel teve ao longo da sua história essa frase eu vi numa revista que eu estava lendo essa semana e eu vou fazer uso aqui de uma declaração porque eu quero ler para você essa frase me chamou muito atenção pelo conceito dela porque ela me faz entender o que não é humildade e quando eu li essa frase humildade uma virtude para Deus ver e não para o homem ver eu fiquei pensando mas o que que está por detrás disso eu li esse artigo e esse artigo ele está resumido da seguinte maneira olha não é uma questão de aparência a soberba mais grave é aquela que se esconde por trás de uma falsa humildade a humildade é uma virtude para Deus ver e não para o homem ver não é a negação pura e simples de dons capacitação e virtudes pessoais mas o sentimento constante da necessidade de Deus para se ter uma vida espiritual saudável de vitória sobre o pecado e as provações e cheias de frutos verdadeiros humildade não é mera rejeição de palmas prêmios e coroas mas a transferência desses para quem de direito ou a prática verdadeira do só lhe deu glória glória somente a Deus não é a autodesclassificação a renúncia da inteligência da sabedoria da experiência da força de vontade do trabalho árduo mas a associação dessas coisas com os recursos que provém de Deus não é a inatividade o cruzar os braços mas a atividade comandada e alimentada pela sabedoria e providência de Deus é por isso que humildade é uma virtude para Deus ver e não para o homem ver eu não tenho condições de avaliar o teu grau de humildade mas Deus ele consegue Deus consegue olhar para você e saber se você é uma pessoa humilde por que eu estou dizendo isso e aqui começo a chegar num ponto importante da minha reflexão com você por que que talvez eu esteja dando talvez uma uma volta muito grande para para chegar até o ponto mais significativo do conceito de humildade por duas coisas primeiro porque a Bíblia nos diz que o Senhor honra os humildes e essa declaração de Salomão ela é impressionante o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida ser humilde tem um galardão tem honra é a maior riqueza que você pode ter é ser humilde nossa pastor Brenha parece que eu nunca ouvi falar isso isso parece um conceito teológico profundo mas eu quero dizer para você que a segunda questão é que o próprio Jesus disse que o reino do céu é dos humildes essa é a primeira das nove bem-aventuranças ela não está nem no segundo nem no último nem no meio Jesus chega e eu imagino que por ter dito isso na primeira de tantas bem-aventuranças significativas que são os conceitos mais espetaculares do reino de Deus ele diz assim olha bem-aventurados humildes porque deles é o reino dos céus se ser humilde é ter um galardão ser humilde é ter a possibilidade de herdar o reino dos céus então você precisa entender nessa noite se você não for uma pessoa humilde você não herda o reino dos céus eu poderia falar muito sobre humildade falando por contraste falando sobre orgulho mas eu não preciso descrever orgulho para você entender o que é humildade alguns conceitos a gente aprende por contrastes mas alguns outros conceitos são claros suficientes para você entender o seguinte tire da tua mente que humildade é pobreza humildade é completa dependência de Deus é fazer a vontade de Deus é buscar nas pessoas enxergar as pessoas como Jesus enxerga é ver nas pessoas aquilo que Jesus é capaz de ver humildade é você ser dependente de Deus humildade é você conseguir enxergar a sua própria ineficiência incapacidade e depender completamente de Deus para que os seus pecados sejam perdoados para que a tua vida espiritual seja melhorada para que a tua experiência de comunhão com Deus seja cada vez mais forte isso é humildade é o reconhecimento de que você não é nada mas Deus é tudo Deus viu isso em Davi mas há uma segunda coisa e eu quero que você que você volte hoje para o descanso olhando exatamente o segundo pilar que Deus vê em Davi que é a integridade e o final da declaração diz que ele os apacentou consoante a integridade do seu coração e os dirigiu com mãos precavidas a palavra integridade vem do hebraico tamã significa inteireza totalidade e Deus viu integridade completa na vida de Davi integridade não significa impecabilidade você pode dizer mas pastor Davi pecou em pecados terríveis Davi cometeu adultério cometeu crime Davi enfim tudo certo mas Davi foi humilde ele reconheceu ele pediu perdão e Deus o perdoou e nem pelo fato dele ter cometido os piores pecados o tirou da graça e da misericórdia de Deus 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 olhou integridade e aqui queridos eu quero que você entenda o conceito de integridade o que é uma pessoa íntegra o conceito de integridade ele ele não é apenas um conceito religioso ele não é apenas um conceito que permeia os as religiões o cristianismo hoje o mundo busca pessoas íntegras há uma busca desesperada por pessoas de integridade pessoas que sejam completamente não perfeitas mas que compreendam os valores morais os padrões éticos da palavra de Deus da religião do cristianismo e vivam isso na essência integridade não é o que você aparenta manter quando todos te observam integridade é quem você é quando ninguém está olhando para você é um nível de moralidade excelente sem importar se com o que está acontecendo ao seu redor é um alto padrão de honestidade verdade decência honra que jamais é quebrado e eu fico impressionado queridos com o propósito da palavra de Deus quando ela olha para Davi e diz assim Davi era um homem íntegro porque o íntegro ele tem como mente principal agradar e fazer a vontade de Deus ele pode ser uma pessoa completamente desqualificada diante do mundo mas ele é alguém extremamente qualificado diante de Deus a gente encontra muita gente pelo mundo hoje que é estimado pelo mundo mas diante de Deus essas pessoas não tem nenhum valor por isso integridade é o que você é quando ninguém está olhando para você quando você está sozinho dentro do teu quarto quando você está sozinho dentro do teu carro quando você está sozinho quando ninguém não tem olhos para você não tem câmaras te vigiando não tem nada e ali você prova a integridade da tua moral ali você prova quem você é quando você se encontra com você mesmo aquilo que você lê aquilo que você vê aquilo que você pensa aquilo que você faz quando ninguém olha para você prova exatamente o teu nível de integridade é por isso que alguns vestem máscaras eles vivem vidas completamente diferentes longe das pessoas longe dos pais longe dos seus líderes longe dos seus professores longe dos seus preceptores longe de todos mas eles se esquecem que você pode fugir de todos mas você não foge dos olhos de Deus sobre você não tem como fugir e é interessante quando a gente pensa que escondemos ninguém sabe ninguém viu não fui notado simplesmente que você está olhando para os lados mas você esquece de olhar para cima porque lá tem alguém que olha para você Davi foi um homem segundo o coração de Deus porque ele era um homem humilde ele era um homem íntegro eu concluo dizendo uma coisa para você humildade e integridade não é um produto que você compra nas gôndolas de um supermercado eu poderia falar aqui para vocês sobre o conceito do caráter personalidade e outras coisas para quem sabe fortalecer o conceito de humildade e de integridade mas o que eu quero que você saiba é que a integridade e a humildade eu só consigo quando eu me resigno diante de Deus e como Davi mesmo diante da pior crise da sua vida ele olha para Deus olha para si olha para a sua necessidade e ele diz Senhor cria em mim um coração puro renova em mim um espírito inabalável eu caí eu pequei eu errei eu estou sujo mas me purifica eu não quero continuar assim isso é integridade se um dia você cair em pecado se um dia você errar se um dia você pecar não se preocupe com o que as pessoas pensam ao seu respeito a gente se preocupa muito com o que as pessoas dizem esteja preocupado com o que Deus está pensando de você e vá Deus e deixe Deus fazer a diferença na tua vida e a mudança que precisa fazer e um dia desses eu recebi essa frase olha esse post o que adianta o mundo te ver assim e aos olhos de Deus você ser assim você entende isso eu não sei como você entrou aqui hoje e qual é a tua realidade quando você entra dentro daquele dormitório quando você vai para o teu quarto quando você está sozinho exatamente qual é o teu nível de comprometimento de integridade diante de Deus mas eu te digo uma coisa jovem todo aquele que se coloca diante de Deus Deus pode torná-lo desse jeito sem nenhuma mancha por dentro Deus pode mudar completamente você você quer ser assim ou quer continuar sendo daquele jeito eu quero te desafiar nessa noite a fazer uma oração sincera diante de Deus e essa oração é pedindo como Davi Senhor cria em mim um coração novo puro e renova em mim um espírito inabalável Senhor me torne como Davi um jovem segundo o teu coração olha que coisa linda olha que oração extraordinária às vezes a gente fica pensando tantas coisas para pedir para falar e a gente busca tantas frases decoradas nas nossas orações e é tão simples você orar Senhor renova o meu coração Senhor cria um novo coração me dá um coração de carne Senhor me faça como Davi um homem segundo o teu coração é isso que Deus espera para fazer na tua vida e por você tudo aquilo que ele pode fazer tudo aquilo que ele quer fazer e tudo aquilo que com certeza ele fará se você simplesmente permitir que ele faça então feche os seus olhos agora e conte para Jesus qual é a sua maior necessidade qual é o seu maior desejo e peça para que ele ajude você a viver além das aparências peça que ele lhe dê um novo coração e depois eu quero orar por você pai querido que estás nos céus aqui está parte dos teus jovens da tua igreja nessa noite pai nós entendemos pela tua palavra o que significa ser alguém segundo o teu coração simplesmente significa ser humilde e íntegro porque atrás dessas duas virtudes existem tantas coisas extraordinárias e maravilhosas que o senhor coloca em nosso coração em nossa vida que o senhor nos oferece graciosamente entendemos pai que sem humildade e sem integridade nós nós não herdaremos o reino dos céus então pai tira a impureza do nosso coração queremos 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 como davi orar o senhor cria em nós um coração puro novo renova em nós um espírito inabalável ajudando o senhor a não vivermos de aparências permita que a nossa máscara caia e a gente enxergue a nossa realidade a nossa necessidade e que ao voltarmos agora para o descanso pai a gente volte com a certeza de que de alguma forma o senhor falou o nosso coração nesta noite dá-nos um sábado feliz mas sobretudo pai um sábado muito abençoado porque nós queremos sair daqui com a tua benção e com a certeza de que o senhor vai nos acompanhar em nome de Jesus amém amém